Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, Camarote 21 no ar, a sua revista semanal sobre arte e cultura aqui da Europa. Nós estamos nos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha, e esses são os destaques de hoje. Uma rave espacial astronauta em órbita coloca som para uma festa no Mediterrâneo. Tem as instalações digitais de Miguel Chevalier e o charme analógico das tradições britânicas. Nós vamos conferir o Censo dos Cisnes Reais. Parece coisa do outro mundo e quase é. Na verdade, esse som vem do espaço. Uma festa eletrônica realizada em um cruzeiro no mar Mediterrâneo contou com um DJ em órbita. O astronauta italiano Luca Parmitano comandou a festa do espaço em tempo real. Um astronauta italiano a 400 quilômetros da Terra toca para uma festa eletrônica em um cruzeiro ancorado na ilha de Ibiza, na Espanha. Parece surreal, mas é verdade. Primeira vez que um DJ toca do espaço. Impressionante. Ele está lá em cima, em algum lugar. Dá para perceber que ele é um astronauta e não um DJ, mas ele toca em gravidade zero. Não é perfeito, mas é de coração. Afinal, essa é a estreia de Luca Parmitano na discotecagem. Ele fez as primeiras aulas pouco antes de partir para o espaço com o DJ Leschuk no Centro Europeu de Astronautas em Colônia, na Alemanha. Com esse evento, a Agência Espacial Europeia espera atrair a atenção dos jovens para o tema. É muito louco. A pergunta é, você escolhe músicas que tenham a mesma batida? DJ Leschuk trabalha para a Big Seat Beats de Frankfurt, empresa que participa da organização do cruzeiro pelo Mediterrâneo. O evento reúne os melhores DJs do mundo, mas o destaque desta edição, com certeza, é o nosso DJ espacial. Estação Houston, aqui é o Luca. Estou pronto para o evento. Eu gostaria que o mundo tivesse um idioma comum que todos pudessem entender. Acredito que a comunicação é uma maneira de resolver a maioria dos problemas. E a linguagem que todo mundo entende, sobre a qual ninguém briga e discute, é a música. E então, Luca Parmitano leva os passageiros a bordo do navio a uma jornada galáctica. Para isso, um tablet serve de mesa de som. Foi grandioso. Ele fez um ótimo trabalho. Ele pegou algumas faixas minhas e tocou exatamente as músicas certas. Depois deu uma cambalhota e começou a bater palmas de cabeça para baixo em gravidade zero. Todos bateram palmas junto. Eu não achei que ia dar certo, mas ele realmente conseguiu. Tira o chapéu para ele. Os astronautas gostam muito de compartilhar experiências com as pessoas. Ir para o espaço é uma emoção tão forte que achamos que todos deveriam sentir isso uma vez na vida. Quando você observa a Terra do Espaço, vê o quanto ela é bonita. E você quer que todos vivenciem isso. O espaço é uma fonte de inspiração e parece que você ganha um poder especial e quer fazer tudo ainda melhor do que antes. O que inclui a música, tocar como DJ. Acho que deveríamos levar os DJs ao espaço. Enquanto não é possível dar uma grande festa para além da atmosfera terrestre, os astronautas dão um jeitinho de trazer um pouco do espaço para a Terra. O programa de hoje está realmente super espacial. De uma festa com um DJ astronauta, nós vamos a uma supernova digital. Supernova é o estágio final da evolução de algumas estrelas e se caracteriza por uma explosão gigantesca de luz e cores. Pois o artista Miguel Chevalier, em parceria com um astrofísico que já trabalhou na NASA, criou uma instalação digital que simula esse espetáculo. Tudo isso projetado em uma catedral no sul da França. Em rodeias no sul da França, formas abstratas inspiradas em imagens científicas colorem e iluminam a catedral da cidade. É a exposição Supernova Digital, do artista Miguel Chevalier. Uma supernova é o final da vida de algumas estrelas. É como uma explosão que depois dá origem a estruturas circulares e que podem durar milhares de anos. Miguel Chevalier e o diretor técnico Nicolas Godelet fazem o teste final pouco antes da abertura da instalação. Para criar a Supernova Digital, foram instalados dez projetores na catedral. É bem complicado trabalhar com imagens científicas. Elas são muito úteis em termos de cálculo, para análise, mas não são exatamente as imagens perfeitas para se projetar em uma catedral. Isso porque o teto é cheio de variações, não é uma tela de computador. Esse é o talento de Miguel, fazer algo científico ou se tornar artístico. Miguel trabalhou em colaboração com o astrofísico e ex-funcionário da NASA, Fábio Acero, e usou fotos inéditas para formar a base da Supernova Digital. A trilha sonora da instalação fica a cargo do famoso organista francês, Frédéric Deschamps. Eu improviso a partir das projeções. Assisto ao show por um monitor e vou fazendo o som ambiente com o órgão conforme as imagens. A expectativa é grande para a instalação. Só no primeiro dia são esperados mais de 2.500 visitantes. Espero que as pessoas vejam a catedral de outra maneira. Percebam que, apesar deste ser um espaço sagrado, ele pode gerar sensações de uma criação ligada aos mistérios do universo. Miguel Chevalier trabalha com arte digital há cerca de 40 anos e é considerado um dos pioneiros na área. No currículo do artista estão diversos projetos espalhados pelo mundo. Mas o de Rodeas é, até agora, o maior deles. A expectativa para a abertura da instalação em Rodeas é grande. Ver uma exposição multimídia em uma catedral tão antiga é algo incomum para os visitantes. Fantástico, é incrível. É uma conexão com o céu e as estrelas, o que combina com uma igreja. Estou maravilhado. Rodeas é única e é realmente um sonho. Uma experiência muito bonita. É bem iluminado, colorido, algo fora do comum para uma cidade como Rodeas. Acho que é muito bom abrir a cidade para o mundo. O show de luzes dura duas horas e cada visitante vivencia o espetáculo de uma forma diferente. Dependendo de quando a pessoa vem, ela vê uma projeção diferente. É incrível que tanta gente venha ver a instalação. Fico muito feliz. As pessoas estão abertas para ver e descobrir essa forma de arte digital. A instalação Supernova Digital ficou apenas dez dias em cartaz, o suficiente para unir arquitetura gótica, mídias digitais e astrofísica. a receita para o sucesso de um show e a receita para o sucesso de um show não é apenas da banda e do público, mas também da cenografia. No caso da banda russa Leningrad, cada uma das trinta e nove músicas tocadas tem um show de luzes individual. O trabalho é assinado pela empresa Sila Sveta, que significa algo como poder da luz e tem sede em Moscou. No conceito de design para o show, foram usados clichês soviéticos, um tema que a banda trata de forma irônica. O espetáculo sempre é planejado nos mínimos detalhes. Mas o que fazer se a banda tocar a música por mais tempo do que o planejado? Neste caso, temos alguns truques, como o loop sem fim. A primeira e a última imagem devem ser iguais para o público não notar o corte durante a reprodução. Assim, o vídeo fica rodando para sempre. Fundada em 2008, a empresa de design recebe encomendas de diversos países. O palco das instalações vai do espaço urbano, como a Times Square, em Nova York, a festivais como o Borealis, em Seattle, e grandes shows internacionais. Instalações de luz imersivas e videomapping 3D, um trabalho artístico que não passa despercebido. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e já volta. Não saia daí! Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha. E daqui nós vamos direto para Londres, a um novo bairro que vem movimentando a capital britânica. O bairro em si não é novo, claro, mas as ideias que saem de lá são revigorantes. Clark & Welle vem se destacando como o polo criativo de design e arquitetura da Terra da Rainha. Clark & Welle é uma área central de Londres com o passado duro, mas hoje é o lugar favorito de arquitetos, designers, artistas e outros criativos. Há poucos quarteirões do centro financeiro da metrópole inglesa, a região atrai moradores e visitantes. Megan, chefia o departamento de marketing de uma agência de relações públicas em Clark & Welle há cinco anos. Tem esse design bonito, pode ser bobagem, mas temos a maior concentração de arquitetos por metro quadrado do mundo. É um bairro onde todo mundo é meio focado no design e na estética e que tem um forte espírito de comunidade. Os designers criam espaços onde artistas e arquitetos podem trabalhar com conforto, como aqui no Born in Hollingsworth. Arquitetos têm se concentrado nessa área desde a década de 1990. Profissionais da indústria criativa abriram escritórios em antigas cervejarias, gráficas e destilarias de gin. A zona antes industrial e com aluguel barato está renascendo como um lugar perfeito para trabalhar e viver. O estúdio Egret West, uma empresa de arquitetura, está aqui desde 2004. Agora sente os efeitos da própria gentrificação que ajudou a promover. Acho que devemos seguir o fluxo. Você tem que seguir o movimento da cidade. A última coisa que se quer é que a cidade fique estática. Ou você quer que arquitetos permaneçam no mesmo lugar pelos próximos 100 anos? Claro que não. Clark & Welle surgiu na Idade Média com a construção de um monastério fora das Muralhas de Londres. O Portão de São João é uma lembrança da tradição religiosa. Depois vieram oficinas de artesãos e pequenas fábricas. Clark & Welle se tornou um polo relogioeiro britânico. Karen guia turistas por Clark & Welle, mostrando as relíquias do passado como os antigos locais onde relógios eram fabricados. Dá para ver as janelas perto do telhado. São as chamadas janelas dos relojoeiros, porque no alto da casa entra mais luz. Eles tinham janelas lá para poder ter o máximo possível de luz natural para trabalhar. Quem ganha um salário médio não consegue pagar uma moradia em Clark & Welle. Mas os admiradores de arquitetura podem estar certos de que descobrirão muita coisa por aqui. Assim como os aficionados por design. Desde 2009, é realizada a Clark & Welle Design Week, a Semana de Design do Bairro. No evento, profissionais da área apresentam ideias e projetos em exibições, workshops e palestras. Profissionais como a designer de joias Amanda Lee Hope. Aqui ela mostra o processo de produção da matéria-prima bruta à peça finalizada. Amanda estudou arquitetura, mas há 10 anos ela tem se dedicado a desenhar joias em Hattengarden, uma parte de Clark & Welle. Felizmente, Hattengarden, que é um polo de produção e comércio de joias, é autosuficiente. É a única área de Londres onde ainda se produz coisas como joias do começo ao fim. É o que torna o local especial para mim como joalheira. E artistas e profissionais criativos também atraem pubs e restaurantes. O melhor lugar para tomar coquetéis excêntricos ao estilo britânico é na Tether Townhouse. Uma cerveja no pub é uma boa maneira de relaxar depois do trabalho. À noite, as pessoas deixam as agências e estúdios e vão para os bares e restaurantes do Exmouth Market. Estou andando, observando o design, basicamente curtindo a inspiração. Restaurantes fabulosos, sempre tem algo novo, é realmente bom. É uma comunidade legal, as pessoas são amigáveis, abertas para conversar. Eu amo isso. Por isso, não quero me mudar. Acho que preciso de uma outra cerveja. Clark & Well virou um bairro da comunicação e criatividade. E são as pessoas as responsáveis por isso, seja quem vive, trabalha ou está só de passagem. Bom, mas se tem uma coisa que é super britânica é esse encontro de épocas. De um lado, a modernidade, a inovação, de outro, as tradições arraigadas que, apesar de às vezes parecerem meio anacrônicas, nunca perdem o charme. Uma delas é a contagem anual dos cisnes que habitam as águas do Reino Unido e pertencem à rainha. O censo dos cisnes é realizado desde o século XII e ainda hoje mantém toda a pompa e circunstância. Esses cisnes não são simples aves vivendo como plebeus. São cisnes da realeza que pertencem à rainha Elizabeth II. E todos os anos eles passam por um censo, costume que muitos britânicos não perdem por nada. Simplesmente adoramos assistir a cerimônia. Moramos em Windsor e viemos para cá ver esse acontecimento. Eles começam em Sunbury, um pouco acima do Tâmisa, e vão descendo para Ebendon, uns 130 quilômetros. É bem difícil. Faz parte da tradição britânica e é bom porque monitora os nossos cisnes. A contagem de cisnes no Tâmisa acontece desde o século XII. Na época, a ave era considerada uma iguaria e servida em banquetes, não apenas da família real. Sua majestade tem o direito de reivindicar a posse de qualquer cisne nadando em águas abertas no Reino Unido e que não esteja identificado. O rei ou a rainha compartilhavam o direito de propriedade com muitas pessoas. Os cisnes eram marcados nos bicos e cada um tinha um marcador diferente. Isso ia passando de geração a geração durante anos. Desde 1993, David Barber é o marcador oficial dos cisnes da realeza. As aves não fazem mais parte da dieta da realeza. No entanto, todos os anos elas são etiquetadas e inspecionadas. O trabalho dura cinco dias e é realizado com toda a pompa e tradição. Nós os tiramos da água, colocamos uma cordinha em torno das patas ou em volta das asas no caso dos adultos. Aí os pesamos, fazemos medições e checamos-se a ferimentos. Os cisnes jovens são marcados por duas companhias tradicionais da Inglaterra. Quem avalia a filiação é David Barber. Mas atualmente o que importa mesmo não é a questão da propriedade e sim da proteção dos animais. Nos últimos anos, o Wayne Harmon já teve que salvar alguns cisnes. Tem casos de acidentes de pesca, muitos ataques de cachorros. Os cães se soltam da coleira e atacam os cisnes. E tem até quem atire neles, pessoas que atiram de propósito. Vemos muitos cisnes feridos. as pessoas pensam que não temos muito trabalho, mas estamos ocupados o ano todo. Para assegurar a próxima geração de cisnes, David Barber e sua equipe realizam uma campanha educativa. Os alunos têm permissão até para acariciar as aves. Estamos no caminho certo no que se refere à preservação e conscientização. as pessoas gostam da contagem de cisnes e com isso os protegemos. Se não estivéssemos aqui, seria muito mais difícil e perderíamos muito mais cisnes. Uma tradição que, apesar de secular, está de olho no futuro e na preservação da natureza. E se você curte as tradições europeias, aqui vai mais uma. Acaba de ser realizado nos Alpes suíços o Festival da Trompa Alpina. O instrumento, que antigamente servia de meio de comunicação entre os habitantes das montanhas, hoje é símbolo nacional da Suíça. A Suíça é um país conhecido pelas belas paisagens naturais e por um símbolo nacional bem peculiar. O Alphorn, Trompa Alpina em português. Anualmente, os fãs deste instrumento de cerca de 3 metros e meio de comprimento se reúnem em Nendá, no Cantão do Valis, para um festival em homenagem à Trompa Alpina. Eu venho da Bélgica, da parte flamenga. Eu venho da Holanda. E eu sou de Manchester, Reino Unido. Eu venho da Alemanha, de Steinheben. Viemos para cá porque gostamos da Trompa Alpina. Na Suíça, há cerca de 4 mil tocadores de Trompa Alpina. E em Nendá, é realizado o maior festival do gênero no país, um encontro de 150 músicos músicos de diversas partes do mundo. A maioria tem mais de 50 anos, mas também há jovens entre os instrumentistas. Talvez haja uma tendência entre os músicos mais jovens de tentar se afastar um pouco do folclore, ir mais para o lado do jazz ou de uma escala mais cromática, sempre dentro das possibilidades do instrumento. Dependendo do instrumento, é possível tocar de 12 a 16 notas, o suficiente para interpretar também composições contemporâneas. Uma especialidade do trio The Alpine Sisters. É claro que não dá para tocar de tudo, mas podemos escolher um estilo próprio. É como um trompete sem pistões. As nossas possibilidades são limitadas. Por um tempo, tocar Trompa Alpina era considerado uma coisa chata, mas agora parece que está voltando. Acho que voltou a ser cool. Realmente está na moda. No passado, a Trompa Alpina era praticamente o celular dos pastores no campo. E isso não só na Europa. Na Ásia, instrumentos parecidos também eram usados para facilitar a comunicação. Com cerca de 500 anos de história, a Trompa Alpina pode já não ter a mesma utilidade hoje em dia. Mas a tradição é celebrada em Nendá, hoje considerada a capital do instrumento. Minha mãe também toca Trompa Alpina e participa do mesmo grupo que eu. Acho que eu comecei porque a vi tocando e achei um instrumento legal. Agora estou aqui no festival. E para dar conta da demanda, é preciso também de técnicos especializados do instrumento. Na Suíça, cerca de 40 fabricantes de Trompa Alpina. François Morissot é um deles. Cada instrumento requer no mínimo duas semanas de dedicação e a madeira usada ao abeto dos Alpes suíços precisa secar por cinco a oito anos. Escolhemos uma árvore que cresce em um solo pobre em nutrientes, ou seja, ela cresce bem lentamente. Aqui há pouca terra, o solo é rochoso e os veios das árvores são estreitos, o que retarda o crescimento. Essa é a madeira que procuramos. É a mesma usada para confeccionar violinos, guitarras e outros instrumentos musicais. Em Nendá, as tradições são mantidas com orgulho, como a chamada Geisler Schlöpfen e a Treichler, uma performance com campanas, os sinos de vacas gigantes. Mas o ponto alto do festival é quando 150 instrumentistas tocam a trompa alpina ao mesmo tempo. Uma homenagem ao instrumento que é símbolo nacional da Suíça. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você quiser rever os vídeos do programa, o conteúdo já está online na nossa página e no YouTube da DW Brasil. O Camarote 21 volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Até lá.